Estou de volta com o nosso almanac, nossa roda de conversa, Fraternidade e Educação, tema da campanha da fraternidade desse ano, professor Volmir Amado, ele secretário-geral da Sociedade Goiana de Cultura e conectado conosco o padre Patrick Samuel Batista, secretário executivo de campanhas da CNBB. Professor Volmir, eu deixei uma pergunta antes de ir para o nosso intervalo e eu pedi uma avaliação, um olhar do senhor da participação dos pais na educação dos filhos. É um aspecto que a gente precisa ter diante de nós para fazer uma avaliação até para o futuro da educação, não é mesmo? Sim, a participação dos pais é decisiva. Agora, sempre distinguindo o conceito da educação naquilo que é próprio dos pais e naquilo que é próprio dos professores. Então, sobretudo os pais, a gente sempre diz, diziam meus avós também, educação vem de berço. Ou seja, a gente ensina os bons modos, ensina valores, o modo de se colocar diante da vida, as relações a serem construídas, os tempos de convivência, a espiritualidade, a herança que se trouxe de uma tradição familiar, as histórias que se contam, depois o próprio sustento, o jeito que se é como pai, como mãe. Isso também inspira a criança. A educação afetiva lhe traz uma segurança interior, a presença com os filhos. Tanta coisa bonita que é de educação e que faz com que o filho, em todo o seu alicerce, mas não só na infância, viu? Eu tenho meus filhos, o caçula tem 26 anos e eu vejo que irá até o final da vida, a presença do pai e da mãe deverão acompanhar os filhos por toda a vida. Claro que depois o tempo seu de maturidade, a relação é diferente, mas a gente traz uma segurança ou pelo menos uma voz de experiência. Agora, veja bem, outra coisa são os desafios quanto ao ensino-aprendizagem de uma educação mais formal. Porque o que se percebeu, por exemplo, foi quando os pais ou mães tinham que ensinar a tarefa para a escola aí nesses dois anos de pandemia. E, às vezes, o menino tem um áudio muito conhecido que circulou no Brasil dizendo, professora, estou com saudade de você, eu estou precisando de você, porque a mãe disse que a tarefa aqui, ela não está conseguindo responder. Então, é você mesmo como professora, porque você me explica de um jeito que eu consigo compreender isso. Veja, é a necessidade do professor. O pai ou a mãe não substitui o professor. E vice-versa, os professores não substituem o pai ou a mãe. A família não substitui a escola. A escola não substitui a família. Ambas têm o seu papel, a sua participação própria em cada um de seus âmbitos e de suas responsabilidades. Padre Patrick, como é que se deu o envolvimento da Pastoral da Educação, que é uma pastoral relativamente nova, acho que posso dizer, no seu modo formal. Como se deu o envolvimento aí também desses membros da Pastoral da Educação nesse tema que lhes é tão importante, fundamental para o exercício da evangelização? Aqui, então, na conferência, nós temos a Comissão Pastoral para a Educação e Cultura. O nosso arcebispo de Goiânia, Dom João Justino, é quem preside essa comissão. Na comissão, nós temos quatro setores. Universidades, bens culturais, ensino religioso e a Pastoral da Educação. O assessor para a Pastoral da Educação é o padre Júlio César, ele é cruzio, mora em Belo Horizonte e ele também fez parte da equipe de preparação do texto base. Então, a Pastoral da Educação participou de todo o processo por meio da assessoria do padre Júlio. E a campanha da Fraternidade de 1982, que foi a primeira vez onde nós tratamos o tema da Educação, ela como que lançou as sementes que germinaram na Pastoral da Educação também. Anos mais tarde, lá em Cachoeira de Minas, se não falha memória, em Minas Gerais, que teve a sua origem, a Pastoral da Educação. Então, os membros, a partir da escuta do padre Júlio, participaram também ali dos processos de construção do texto base e da vivência agora da campanha. Perfeito. Professor Volmir, o texto traz um tripé aí para se pensar o tema. Fala um pouquinho, brevemente, sobre esses três pontos, né, do método que foi pensado. Olha, este é o texto base, para quem por acaso não viu ainda, então aqui embaixo está escrito o texto base, que é base, é a plataforma inicial para reflexão. O método proposto, no passado se usava, até recentemente, ver, julgar e agir. Agora foi trocado por escutar, escutar a realidade. Depois, discernir, quer dizer, analisar e depois agir, as ações concretas. Então, em torno deste tripé, é que se estrutura, vamos dizer, em três grandes capítulos. Depois tem uma parte introdutória, que é intitulada Discípulos da Palavra. Então, tem aquela passagem do apedrejamento da Dúltera. Então, a partir daquela passagem, vamos dizer, ela é iluminadora para o conjunto do texto. Então, em torno desses três grandes blocos é que é tratado o tema da educação. Padre Patrick, a campanha da fraternidade, ela tem esse compromisso social no tempo da quaresma. E nós fazemos uma, nós podemos dizer assim, um gesto concreto em um determinado domingo, que é a coleta nacional da solidariedade. Fala para a gente como é que ela vai ser realizada, qual é o objetivo e quais são os frutos que a CNBB já tem dessa experiência, já de tantos anos, com este Fundo Nacional da Solidariedade. Em 1998, então, foi constituído o Fundo Nacional de Solidariedade. Ele é formado com recursos que vêm de todas as paróquias do Brasil, a partir da coleta da solidariedade que acontece no Domingo de Ramos. Então, funciona do seguinte modo, cada comunidade paroquial mobiliza e incentiva essa coleta. Do total arrecadado, 60% fica na própria diocese e compõe o Fundo Diocesano, ou Fundo Arquidiocesano de Solidariedade. Em algumas dioceses, esses recursos já vão diretamente para Cáritas e são revertidos em projetos ligados ao tema de cada ano. Os 40% que vêm para a CNBB compõem o Fundo Nacional de Solidariedade, que apoia diversos projetos Brasil afora, incentivando ainda mais a vivência da fraternidade a partir do compromisso social. É feito um edital, será lançado agora no início do período pascal, e esse edital, então, mostra os eixos, então, onde os projetos enviados serão enquadrados para poder, então, receber esses recursos. E sempre, quando uma instituição envia a solicitação aqui, o projeto para acessar esses recursos, é necessária uma carta de anuência do Bispo Diocesano, que atesta a idoneidade daquela instituição e se corresponsabiliza também com a prestação de contas. Tudo isso pode ser acessado pelo portal que nós temos, campanhas.cnbb.org.br, e além do acesso pelo portal, nós temos também diversas reportagens no site da CNBB que apresentam muitos projetos que receberam o apoio. Então, um dos gestos concretos da Campanha da Fraternidade é essa participação nessa coleta. O primeiro grande gesto é a conversão. Como o professor Romir dizia para nós agora há pouco, olhando a educação, nós temos certeza que algo necessita e deve ser mudado na educação. Então, é preciso que, convertidos, nós possamos também atuar para que mudemos os rumos também daquele que precisa ser transformado na educação. Que dia que vai ser essa coleta e como as pessoas poderão participar dela a partir desse gesto concreto da Campanha da Fraternidade, uma vez que não serão mais distribuídos os envelopes físicos que eram feitos no passado? Exatamente. Então, a questão dos envelopes, qual foi o discernimento? Nas últimas duas campanhas, os recursos foram reduzidos, dada a dificuldade também do nosso povo. Então, por dever de consciência, aquele valor que era investido na confecção dos envelopes e na logística para fazer com que eles chegassem às 278 circunscrições eclesiásticas do Brasil é muito oneroso. E ao invés de enviar os envelopes, a comissão fez o discernimento de enviar esses recursos também para as instituições, sobretudo atendendo a necessidade agora da fome, da insegurança alimentar. Então, durante esse período de pandemia, não foram confeccionados. Mas, por outro lado, agora voltando à presencialidade das alimentações, nesse site que eu acabei de dizer há pouco, tem lá um modelo de envelope que pode ser impresso, seja pela diocese ou pela pessoa que queira, em casa mesmo, pode imprimir, colar, colocar ali a sua doação e levar para a celebração no Domingo de Ramos. E é essa a data da coleta. 10 de abril, Domingo de Ramos, em todas as paróquias do Brasil, a coleta da solidariedade. Tá certo. Padre Patrick, o senhor foi paroco... Agora, mudando totalmente de assunto, o pessoal está participando aqui nas redes sociais. O senhor foi paroco em Lagoa da Prata, Minas Gerais? Foi paroco lá, sim. Oh, meu Deus! Olha o pessoal aqui, todo falando aqui. Olha, o padre Patrick foi paroco em Lagoa da Prata, Minha Cidade Natal, o tio Jadir, está pedindo um abraço do senhor. Oh, meu Deus! Um abraço lá para o Jadir, todo o povo de Lagoa da Prata, da paróquia São Carlos Volmeiro, né? Isso. Muito bom. Alegria. Agora, professor Volmeiro, quero agradecer a sua participação. Eu queria finalizar assim, que o senhor dissesse qual é a expectativa que o senhor tem, depois dessa campanha, para pais, mães, os filhos e os educadores, depois de viverem esse momento importante da campanha da fraternidade. Olha, a minha expectativa é que a campanha ajuda a dar um passo a mais. A campanha nunca é, vamos dizer, ela se encerra com o tempo da quaresma. Ela é um processo. As campanhas de fraternidade no Brasil, elas são um itinerário. Se me permitem, eu deixo o meu testemunho pessoal. A minha primeira campanha de fraternidade, que eu tenho memória na vida, foi em 1973, com o tema O Egoísmo Escraviza, o Amor Liberta. Naquele ano, eu não sabia nem direito ler e escrever, e também muito menos traduzir a campanha. Então, a professora falou sobre este tema, sobre o amor e sobre o egoísmo. E depois, pediu para pegarmos o caderno de desenho e desenharmos aquilo que nós podíamos, tínhamos entendido sobre este tema. De lá para cá, ininterruptamente, eu tenho acompanhado todas as campanhas de fraternidade. E os últimos 35 anos, claro que sempre com a leitura do texto base. Vou lhe dizer uma coisa, Padre Welito. Eu aprendi muito na vida com isto. Muito na vida. Sim, estudos também, acadêmicos, títulos. Mas a campanha da fraternidade foi para mim uma escola. Não só uma escola intelectual. Uma escola, do ponto de vista de me colocar diante da fé, diante da igreja, do mundo, da sociedade, do protagonismo laical, da atuação pastoral, da atuação social, educacional. Foi uma grande escola. E penso que o Brasil não é mais o mesmo. O Brasil melhorou muito, também pela colaboração das campanhas de fraternidade. Então, nós devemos ir firme com isso, viu, Padre Patrick? Ir firme com esta campanha. Ela dá um passo a mais e ela se soma a uma longa caminhada que espero, talvez não vejamos tudo, mas de um país muito melhor, com passos muito mais significativos, também com a colaboração desta importante campanha de fraternidade. E os que vivem no tempo quaresmal, que ela sirva também para a conversão pessoal e conversão social. Padre Patrick, muito obrigado, um abraço. Muito bom. Eu que agradeço, viu, Padre Éton, para o Sr. Volmir, de participar dessa roda de conversas. E que eu espero da campanha da fraternidade que ela seja um verdadeiro oásis de reflexão. E que nos ajude a falar com sabedoria, ensinar com amor, para que, educando as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós possamos exercer a correção fraterna com fraternidade e não temer a vivência da dimensão social do Evangelho. Sobretudo, no cuidado para os pobres. E se, para nós, a educação é um valor, um direito de todos, enquanto alguém ficar fora desse processo, nós não podemos nos calar. Então, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos que nos acompanham. Um abraço. E, claro, o tema está colocado aí, nós poderemos refletir ele ao longo desse tempo. E por que não voltar ao texto, a essa riqueza que a Igreja no Brasil nos oferece.